Pedro, está na fase ótima, a gente viu hoje você inclusive chamando os jogadores para poder marcar ele na frente, marcando presença e tem aquela máxima, né? Só erra muito quem tem muita oportunidade e vai para frente. E aí você sempre vai falar, sempre vai cobrar, mas como é que é o Pedro se cobrando em relação a isso? É uma coisa normal ou você se cobra mesmo muito em relação aos gols que você perde também? É normal, né? Como você falou, a gente vem criando oportunidade de gols, é claro que a gente não vai fazer todas as oportunidades que tem, mas a gente busca isso, busca a excelência, a cobrança é normal também de um grande jogador que tem que buscar sempre ter o máximo de êxito ali no ataque, mas eu acredito que vencendo um grande ano é continuar nessa evolução individualmente e coletivamente também para ter um grande ano, um ano de títulos que é isso que a gente quer. Beleza, obrigado!